E você tem uma condução muito legal, assim, a sua condução. Eu gosto, assim, obrigado, mas agradeço. É engraçado, porque, querendo ou não querendo, a gente tá falando de temas sensacionalistas, né? Por exemplo, você vai lá e pega, por exemplo, eu vi o do motorista do Uber, da menina aqui, que as amigas na véspera... Ai, que história pesada. Só que você conduz sem querer e ainda supervalorizar tudo aquilo que já tá hipervalorizado, né, cara? Então você vê que o cara tá sofrendo ali, você fala, mano, toma um copo d'água aí, vamos tranquilo lá, vamos continuar. Eu acho que aí você tem uma sensibilidade, não sei ali... Concordo com você, mas eu discordo de um ponto. Eu não acho que o crime é sensacionalista. Eu acho que como, às vezes, as pessoas falam sobre o crime, que se torna sensacionalista. O crime pelo crime, ele é um grande estudo social do país, da cidade e do ser humano como um todo. Hoje a gente vive uma onda de feminicídio muito grande, e não é uma histeria feminicida. São números que comprovam. Os homens estão matando muitas mulheres. As mulheres estão morrendo pelo simples fato de serem mulheres. Ah, mas é, não é, já que antes não se falava, não estou falando se a gente noticia mais ou menos. O fato, se você pegar números... Ah, mas não existia feminicídio até, sei lá, 2010... Não tinha, mas você tinha mortes de mulheres, não tinha? Então você pega quantas mulheres morriam e quantas mulheres morrem hoje. Está crescendo. Por motivos fúteis e banais, no mais profundo fúteo banal que tiver. A mulher morre porque ela não quer mais ficar com o cara. E ela é dele. E esse cara vai preso, feliz. Porque o objetivo foi alcançado. É assustador, né? Ele vai preso, mas ela não vai dar para mais ninguém. Ele vai preso, mas eu fui ao último olhar que ela teve. Ele vai preso, mas ela nunca mais vai sorrir para outro homem. Ele vai preso e ele vai em paz. E ele vai preso e ele vai em paz e ele vai ficar dois anos na cadeia e vem sair. E vai sair e vai ter mulher atrás dele. E ele, independente se for bonitão, ainda vai ganhar um monte de cartas. Ou feião também, mas se for famoso, vai ganhar um monte de cartas na cadeia. Então, eu acho que essa forma de ver o crime faz com que a gente se converse com uma sociedade, se entenda. E eu gosto muito quando eu leio. Eu leio e estou lendo cada vez mais isso. Mulheres, meu público é bastante feminino. E elas falam assim, eu queria agradecer ao canal que depois que eu comecei a ver, eu me percebi numa relação abusiva. Consegui sair, consegui procurar terapia. Porque eu falo para todo mundo fazer terapia, né? Eu falo o tempo inteiro, qualquer lugar eu falo. Para falar para ele, você vai fazer terapia. Por que você não quer fazer terapia? Ele é o único que ele não faz. Por que você não faz? Está certo. Tem que fazer. Devia ser lei. Todo mundo fazer terapia até os 30 anos, seremos outra sociedade. Então, essas moças que escrevem isso e falam, eu consegui sair, eu penso, quantas Tatiana e Spitzner estão deixando de existir por conta de ver e quantas Elis e Matsunagas? Porque assim como numa relação abusiva a mulher morre, a mulher pode matar também. É verdade. Então, você pode estar eliminando aqui, aqui você conseguiu cortar, um possível tema para o canal. A morte de uma mulher ou a morte de um homem por conta de um... Era ela ou eu, ou ele ou ela. A natureza do assassinato é a mesma, independente de quem? É a construção do assassino. Eu tenho falado muito disso. Eu acho que aí o canal sai completamente do sensacionalismo e vem para a conversa que todo mundo tem que... Até que ponto você pode estar sendo construído como um assassino? Até que ponto você está construindo alguém como um assassino? Não significa que matar pode. As pessoas não entendem. Ah, então pode matar? Claro que não. Vai preso, burro. Você quer ir preso? Ninguém quer. A não ser o feminicida. Mas assim, eu digo assim, até que ponto aquele vizinho que fica enchendo o teu saco e eu saio até... Eu vou... Sabe? Fica com aquele tamanquinho todo dia. Às vezes você pode ficar nervoso num dia e você vai... E mata. A gente anda muito nervoso, a gente anda muito ansioso, a gente anda muito estressado. Então, até que ponto a gente pode estar sendo levado e até que ponto a gente pode estar levando alguém? O que não justifica, mas a gente tem que entender a vitimologia até para tentar... E isso eu falo não é o que eu acho. É com as pessoas com as quais eu converso e entrevisto. Sempre uso pontes e aspas, porque eu não tenho qualidade técnica para... Eu não sou um psiquiatra, não sou um psicólogo. Infelizmente, eu adoraria ter feito psicologia. Mas, assim, eu não tenho, mas eu converso e eu entrevisto eles há 15 anos. Então, você percebe a importância de você entender a vitimologia da história, até para que outra pessoa aqui se veja e se espelhe e consiga impedir de ela ser a próxima... o meu próximo caso comentário. Eu adoraria que o canal tivesse fim, que eu tivesse mais 10 episódios. Olha, gente, agora vamos falar sobre Coelhinho da Páscoa. Mas é um canal sem fim.